Bom dia, professores. Bem-vindos a mais um ATPC de Ciências Humanas. Eu sou PCMP de Geografia, da Diretoria de Ensino de Mauá, e meu nome é Ana Luísa. O nosso ATPC de hoje será dividido em três temas distintos. Não é por acaso, nós estamos seguindo os temas do CMSP. O primeiro deles é Deficiência Física e Suas Possibilidades. E nós teremos a participação da professora Juliana, que é especialista em Deficiência Física. No tema de eletivas, nós teremos uma formação com as professoras responsáveis pela pasta do Conviva, aqui da Diretoria de Ensino. E por último, nós falaremos um pouco sobre o Conselho de Classe Participativa. A seguir, nós teremos uma formação com a professora Juliana, especialista em Deficiência Física. Bem-vinda, professora. Olá, eu sou a professora Juliana Maria Jacinto. Trabalho na Escola Estadual Maria Expedita Silva. Sou formada em Pedagogia Plena. Tenho a pós-graduação da Pedagogia Hospitalar. E tenho a pós-graduação de Inclusão. E a pós-graduação de Deficiência Física. É um prazer estar com vocês nesse APPC de hoje, professores. Obrigada, já em antemão, agradecer a nossa PCNOP Alexandra. Muito obrigada. E a nossa PCNOP também, Alana Luísa. Muito obrigada pelo convite. Hoje, vim aqui falar para vocês sobre a deficiência física. O que é a deficiência física? A deficiência física, ela é uma paralisia cerebral que a criança sofre ao decorrer do seu nascimento, como também pode acontecer no decorrer da sua vida diária. Trabalho com alunos cadeirantes, que têm hidrocefalia, são muito debilitados, mas, porém, com cognitivo preservado. Tenho alunos também que têm uma deficiência física, uma deficiência física motora, perdão, que pode ter, que tenham afetado os membros inferiores, como as mãos, as pernas, os pés. E vem, com decorrer, apresentando um, o seu cognitivo bem prejudicado. O meu trabalho em sala de aula, com os meus alunos, é trabalho, são coisas simples do nosso dia a dia. Abrir uma garrafa, fazer um carinho, identificar letras, números, cores. São atividades motoras e estímulos diários com que eu trabalho com os meus alunos. A cada dia que passa, é um desafio. É um desafio e é um aprendizado para mim, como professora. A gente vem caminhando, porque a gente sabe que a nossa luta continua, mas eu tenho conseguido realizar ótimos trabalhos com os meus alunos. Durante esses três anos, quando chegou a pandemia, eu me vi um pouco assustada. Fiquei assustada, porque eu não sabia como trabalhar com os meus alunos, remotamente. Foi um desafio muito grande, muito grande. Mas, né, eu fui percebendo que são coisas, atividades do dia a dia. Então, comecei a produzir vídeos com coisas simples. Uma pesca com tampinha de garrafa. Para nós, professores, para vocês, professores, são uma coisa tão simples, trabalha com pinça. Mas, na educação especial, na área do deficiente físico, isso para mim é um grande desafio. Porque a maioria dos meus alunos, eles chegam com essa dificuldade, que não foi trabalhado na época da educação infantil deles. Então, são trabalhos de estilo, de pinça. Gosto muito de trabalhar com cores. São trabalhos simples. Aí, durante essa pandemia, eu me vi, assim, bem perdida. Aí, começaram a surgir várias ideias. Eu comecei a produzir vários vídeos para os meus alunos. E a minha coordenadora, aqui da minha escola, sabe, gostou muito do trabalho que eu realizei com eles. Foi muito gratificante. Eu fazia também muita chamada de vídeo, porque, queira ou não, eles sentem a falta, né? Eu posso dizer que os meus alunos, eles são muito apegados a mim e eu também muito apegada a eles. Né? Coisa, assim, de alma. Então, aí, eu falei assim, ah, o que eu vou fazer? Eu fiz uma chamada de vídeo, que, assim, era uma atividade para mim saber, tipo, como é que está meu aluno. Perguntava como é que está. E, assim, gente, eu vi em cada sorriso. Em cada, em cada olhar, a gratificação, quando eu fazia e realizava essas ligações para os meus alunos. As famílias amaram. Eles, então, gente, vocês não têm noção. Foi uma coisa maravilhosa, sabe? E, assim, o trabalho na deficiência física não é um trabalho que a criança vai entrar na minha sala hoje e daqui em duas semanas ele vai atingir os objetivos, ele vai sair lendo, escrevendo. E, assim, o trabalho na sala de recursos com deficiente físico é um trabalho de formiguinha, que eu chamo. É um trabalho muito árduo. É um trabalho muito minucioso. E, assim, eu, como especialista, eu faço as visitas em sala regular dos meus alunos e eu vejo que, assim, a dificuldade do professor regular na sala com 32 alunos e mais um cadeirante não é fácil. Nada fácil. Eu tenho a sorte que a nossa escola, a Maria Expedita Silva, ela é uma escola perfeita. Nós temos rampa, banheiros adaptados. A gente tem uma adaptação no prédio perfeito. E, assim, nas salas de aula, vocês, professores, eu acho que, assim, não é fácil trabalhar com um cadeirante do licenciante físico. Ainda mais quando o intelecto dele é muito prejudicado. Eu acho que vocês se sentem perdidos em relação à adaptação de atividade, mas, assim, não se sintam perdidos. Porque dá para vocês trabalharem infinitas atividades com essas crianças. Muitas delas não reconhecem cor, não reconhecem as formas geométricas, o alfabeto, os números. Então, assim, eu sei que é difícil para o professor de sala regular trabalhar, ter um aluno deficiente físico na sala. Mas, a gente tem muitas, muitas possibilidades, muito material que dá para adaptar em sala de aula regular para trabalhar com essas crianças. Então, assim, às vezes você, professor, está aí, mas, ai, eu não sei o que eu vou fazer com fulano, cadeirante. Vamos começar com atividades da educação básica, da educação infantil. Você, bem direto. Vamos trabalhar cores, números de 1 a 10, formas geométricas, trabalho de pinça, gente. É muito fácil. São coisas que a gente encontra hoje em dia na internet para poder estar trabalhando e desenvolvendo com o nosso aluno. Tem aluno que não tem o trabalho de pinça, tipo, de pegar num empregador de roupa. Trabalho de pinça é pegar num lápis. Então, assim, nós temos infinitas possibilidades de estar proporcionando para o nosso aluno hoje em dia. Não é fácil? Não. Mas, é possível. A gente consegue. Porque o trabalho da deficiência física é um trabalho que eu tenho que andar ali com o professor de sala regular, junto com a coordenação, com a direção. Então, a gente está sempre caminhando junto para atender o objetivo do ensino aprendizado daquele aluno com deficiência física. Bom, as atividades que eu trabalho com eles, sucatas, cartazes, pontilhado, dá para trabalhar com o aluno com deficiência física. Na sala regular, sim, com pontilhado é maravilhoso. Jogos de encaixe, jogos, brincadeiras. Eu sou um tipo de professora que eu visto a camisa da deficiência física. Aqui na escola Maris Pedita, uns dois anos atrás, tivemos um passeio para o zoológico e eu conversei com a diretora. E eu pedi, eu falei, não, acho que a minha turma tem o direito de ir. Ai, cadeira, é, mas assim, e eu assim, gente, eu consegui levar a minha turma para o zoológico. Foi maravilhoso. Então, assim, nós temos infinitas possibilidades. Basta a gente correr atrás, pesquisar, porque do mesmo jeito que um professor da sala regular vive pesquisando, procurando, eu, como professora de deficiência físico, todo dia eu estou procurando, eu estou estudando, procurando atividades que dá para mim trabalhar, adaptar para o meu aluno, né, com a deficiência física. Deixa eu ver mais alguma coisa, mas sim, eu acho que eu já falei de tudo um pouco, né, e assim, eu estou à disposição, né, da D.E. de Mauá, da escola Maris Pedita sempre, para poder, né, estar ajudando vocês, professores de sala regular. Porque eu sei que o nosso trabalho é um trabalho muito árduo, um trabalho muito rico, né, e eu amo o que eu faço. Gente, olha, eu amo, sabe, eu não tenho palavras para falar. Eu até brinco, né, aqui na escola que são meus filhos. Porque eu sou aquela professora, assim, tipo, de vestir a camisa e vamos lá, vamos fazer. Então, o que eu posso fazer para os meus alunos, eu faço mesmo, tá? É, obrigada, você, professor, as PCNOPs, muito obrigada por essa oportunidade, né, e eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma explicação simples, né, mas eu acho que deu para entender. Muito obrigada a todos e a todas. E precisar de alguma coisa, eu, professora Juliana, estou à plena disposição. Tchau, tchau. Nós teremos a seguir alguns trabalhos realizados pela professora Juliana. Olá, turminha. Bom dia, tudo bem com vocês? A Proju continua morrendo de saudade de cada um de vocês. E a nossa atividade de hoje é uma atividade muito simples. Vamos precisar de dois potes da mamãe, de plástico mesmo, e uma esponja, isso mesmo, uma esponja, uma buchinha, ok? E hoje nós vamos estar trabalhando a nossa coordenação motora fina. Vamos estar trabalhando a força também de nossas mãos. Essa é uma atividade muito simples. E também, aqui nessa atividade, a gente também vai estar trabalhando a textura desse objeto, que é a esponja, que tem um lado áspero e um lado macio. Bom, a atividade de hoje vai se realizar da seguinte forma. Vocês vão com um potinho com água, e a esponja é da mamãe, e um pote vazio. Vocês vão mergulhar, olha só como a Proju tá fazendo. Está mergulhando a esponja na água, e aqui vou transferir para o outro pote apertando. Olha. Vamos lá, galerinha, ó. Aqui a gente vai sugar a água, ó. Peguei bastante água com a esponja, e aqui nesse outro pote eu vou estar apertando. E aqui a gente tá trabalhando muito o movimento das nossas mãos, a nossa força, e também o lado da textura. Porque o lado amarelo aqui, ó, como vocês podem ver, é um lado macio. Já o lado verde é um lado mais áspero. E aí, ó, vocês vão trabalhar e exercitar o músculo das mãos. Essa atividade tá muito fácil e muito divertida. Olha só. Ó, ó, não esquece que essa atividade, eu quero que o papai e a mamãe façam a filmagem bem legal, e depois passa pra Proju essa filmagem de vocês realizando essa atividade. Como vocês podem ver, é uma atividade simples, que a gente tá trabalhando a nossa coordenação motora fina, a textura, e também a força das mãos. Tchau, pessoal! Espero vocês, hein? Cada um. Quero ver quem é que vai encher o pote aqui com bastante água. Fica com Deus e cuidem um forte abraço. Beijo, tchau, tchau! Bom dia, famílias! Bom dia, aluno! Bom dia, mamãe! Bom dia, papai! A nossa atividade de hoje, vamos chamar ela de pesca livre. Pesca livre? Isso mesmo, Projuliana! Pesca livre. Nós vamos precisar de um pote da mamãe com água, e tampinhas de garrafa, o que vocês tiverem, qualquer tipo de objeto. E um outro pote vazio, isso mesmo. E vamos precisar também de um pregador da mamãe. Nessa atividade, estaremos trabalhando a coordenação motora fina do seu filho e da sua filha. Então, com o pregador em mãos, o aluno vai ter que pescar essas tampinhas aqui. Então, ele vai ter que abrir o pregador e pescar a tampinha e colocar no outro pote. É uma atividade simples, mas é uma atividade com um grande significado para a coordenação motora e o desenvolvimento futuro do filho de vocês. É uma atividade legal. Olha lá, gente! E aí, aos poucos, o aluno vai fazendo a pesca com as tampinhas, seja elas de garrafa, qualquer tampinha que o papai realmente tiver em casa. E aí, gostaram da atividade? Espero que tenham gostado. E se quiserem continuar a atividade como a Proju, vamos pescar cada tampinha aqui, ó, e voltar ela para a água novamente. Olha só que atividade legal e divertida, ajudando e auxiliando na coordenação motora e no desenvolvimento futuro de cada um do filho de vocês. Espero que estejam todos bens. Fique com Deus. E papai, mamãe, não esqueça de fazer um lindo vídeo do seu filho e da sua filha realizando essa atividade. Fiquem todos com Deus. Um beijo e tenham uma excelente semana. Tchau! Aguardando cada um de vocês, hein? Monta um look bem legal e manda para a professora Juliana. E salve, seu João! A criança com deficiência física, eles gostam muito do lúdico, do brincar. Então, assim, eu trago esses fantoches para a sala de aula com histórias rotineiras do dia a dia. Eu gosto de contar histórias antes de começar a minha aula. Então, aí, eu produzi esses fantoches. Tem o sítio do Pica-Pau Amarelo. Tem a Kulka, tem bruxa, fada, príncipes e princesas. Do jeito que qualquer criança, com ou sem deficiência, gosta de ouvir uma história. Tudo muito ilustre. Coisas simples que dá para a gente, com material que a gente tem em casa. Eu usei colher de pau e TNT, materiais simples. Por isso que eu falo que o trabalho com crianças deficientes, seja elas qual for, nós, às vezes, eu acho que a sociedade rotula de um jeito que é difícil de trabalhar, uma criança difícil de lidar. Mas eu, professora Juliana, em sala de aula, eu vejo que não é difícil. É porque, às vezes, nós temos que, assim, parar e pensar que nós temos materiais ricos de sucata, coisas fáceis, que dá para a gente criar várias ideias. É só usar a criatividade. E estou apresentando para vocês esses fantoches que são utilizados aqui na escola e com materiais fáceis e úteis. Espero que vocês tenham gostado, ok? Este livro sensorial é um livro produzido por... Esse não foi produzido por mim, né? Eu já comprei pronto. Mas a gente acha muito professores que conseguem fazer artes maravilhosas. Aqui temos a letra do alfabeto. São todas as imagens. Gente, são móveis, tá? Dá para tirar as letrinhas, as imagens, a parte do sapinho. É só levantar a boquinha. A gente pode ensinar a criança a parte da higiene local, que é muito importante também, porque muitas crianças, com a deficiência motora, quase não escovam os dentes. A maioria dos dentes são cheios de cárie, quebrados, né? Fora aqueles... E também temos a parte da nossa árvore, né? Com maçãzinha, que também está na parte da matemática ali, ajudando a contagem de 1 a 5, como vocês estão vendo aí na imagem. Temos a parte do jogo da velha também. É muito gostoso, muito interessante ali. A gente está trabalhando a matemática, a atenção, a concentração. É um jogo muito gostoso. E é uma dica que eu dou para os professores de matemática. Também temos a parte do pente, né? Que, como eu falei, a autoestima ali, com o espelho, a criança. A gente incentivar a pentear o cabelo, se arrumar. Eu gosto de produzir os meus alunos, sabe? Colocar chuchinha no cabelo. Tem uns que chegam sem pentear o cabelo. Então, assim, é um trabalho voltado para o autoconhecimento de si próprio. Então, são atividades que, para nós professores, é simples. Mas, para a criança com a deficiência física, é muito importante. Como vocês podem ver, eu também trabalho com o tato, né? Essas areias amarelas e laranjas, um destaque de cor. Quando eu trabalho com areia, com os meus alunos em sala de aula, eu percebo eles mais calmos. Eles gostam de passar a mão, de se ligar no pé. Então, assim, é aquele dia que eu falo para mim, a criança vem limpa e volta daquele jeito, né? Mas, é uma atividade gostosa. E essa areia, gente, a gente acha em casa de pesca muito fácil. Esses chocalhos, vocês podem ver, é uma coisa simples, né? Que tem vários sons. Eu usei arroz, feijão, depois arroz com feijão. É uma coisa simples, gostosa. E, para a criança, com qualquer tipo de deficiência, é muito divertido para eles. Eles adoram brincar com o socaco. Agora, tem essa atividade de pescaria. Atividade de pinça maravilhosa. Aí, vocês podem ver que tem até a varinha de pescar. Mas, se o professor não tiver a varinha de pescar, ele pode também estar trabalhando com o pregador. Eu utilizei uma caixa de ovos, pintei de azul. Os peixinhos eu já tinha, mas é fácil também. O professor está produzindo os peixinhos e trabalhar. É uma atividade muito divertida essa. Quem nunca brincou com jogos de encaixe? Essa atividade de jogos de encaixe, ela tem Ns objetivos, Ns possibilidades. Porque aí, nós trabalhamos as cores, amarelo, azul, vermelho. Pequeno, médio, grande. E, assim, a criança, com a deficiência física, ela tem dificuldade de encaixar. Por quê? Para eles é muito difícil. Mas, assim, com muita dedicação, com muito esforço. Não é uma atividade que eu vou começar hoje e hoje mesmo ele vai encaixar. Em alguns que sim, mas a maioria não. Então, é uma atividade que você consegue realizar em sala regular mesmo, tá? E essa atividade acaba durando dois, três, quatro aulas, né? Que o professor de sala regular tem com aquele aluno. É uma atividade maravilhosa, porque depois que a criança consegue encaixar, eu peço para ela desencaixar. Então, é uma atividade que, assim, é enriquecedora, essa atividade. E o professor, nossa, ele tem, assim, N possibilidades de trabalhar em sala regular também, essa atividade. Aqui, né, na nossa sala, nós temos brinquedos diversificados. Carrinhos, bonecas, betecas, bolas, tudo que vocês podem ver. Essas atividades, a gente, eu gosto muito de trabalhar, eu monto na mesa uma pista com aquelas fitas dupla fácil, né? Vocês podem montar uma pista ou na mesa ou até mesmo no chão e pedir para a criança passar com um carrinho numa pista. Gente, essa atividade é maravilhosa. Você vai estar trabalhando a coordenação motora, coordenação filigrosa. Também dá para você trabalhar tempo, espaço, lateralidade. É uma atividade muito gostosa de se fazer. Dá para fazer também, viu? Em sala regular, o professor pega lá a fita crepe dele, faz um... Monta uma pista na mesa mesmo do aluno, uma pista pequena, e dá um carrinho, já é uma atividade. A cadeira de roda faz parte da sala para deficientes físicos. Eu recebo algumas crianças que, ao decorrer da vida deles, a paralisia cerebral que ele teve ao nascer, ele passa a ser cadeirante. A criança chega para mim andando, brincando, pulando, mas com o decorrer dos anos, essa criança acaba fazendo uso de cadeira de roda. Então, é um elemento chave que eu tomo dentro da minha sala de recursos. Como vocês podem ver também aí, o andador, para crianças que estão no processo de andar mesmo, né? E eu também já tenho crianças que nunca andaram e agora está tendo uma evolução. Então, é a hora que a gente começa a oferecer o andador dentro da sala de recursos. A maca. A maca é usada com crianças bem debilitadas. Aquelas que têm uma debilitação muito grande na parte de todo o corpo. Então, eu coloco a criança na maca, deito ela, porque é o momento para ela relaxar, coloco uma música, faço uma massagem. Então, a maca também é um elemento chave dentro da sala para a deficiência de espírito. O bambolê na sala de aula, eu utilizo com crianças que são menos debilitadas com a paralisia cerebral. Então, ali a gente trabalha as cores, a coordenação montora. O que o bambolê traz, proporciona para a gente brincadeiras divertidas e maravilhosas. São brincadeiras simples, mas para a criança com a deficiência física, ela tem muita dificuldade. E dá para fazer também circuitos com a criança. Tem menos possibilidades. A lousa. Como vocês podem estar vendo aí, a minha lousa é uma lousa de uma sala normal. Eu gosto de deixar o alfabeto, números de 1 a 9. A minha sala é muito lúdica. Eu gosto disso. Eu acho que todas as salas têm que... Salas de edificação especial têm que ser lúdicas. É óbvio, Flávio, na minha sala ainda faltam alguns equipamentos tecnológicos que ainda não temos. O notebook, não temos o computador, não temos impressora. Mas eu, professora Juliana, eu trabalho dentro das minhas possibilidades. O que eu tenho dentro da minha sala de aula, eu consigo trabalhar com o meu aluno. E é claro, assim que chegar a parte tecnológica, vai ficar bem mais, assim, multifuncional. Vai ser uma sala bem mais tecnológica, com muito mais recursos. Espero que todos tenham gostado. Tá bom? Forte abraço para todos vocês. E sempre estarei aqui, estou à disposição de todos. Na sala de recurso, com crianças com deficiência física, é importante termos um espelho. Um espelho para quê, professora Juliana? Para ele se enxergar, para ele reconhecer as partes do corpo. E saber que mesmo ele estando numa cadeira de roda, ou mesmo ele tendo alguma paralisia na parte do seu corpo, ele é uma criança comum. É um ser especial. E a gente, assim, eu trabalho muito com essa palavra com os meus alunos. Que eles são capazes de realizar. Que eles são maravilhosos, eles são perfeitos. E que nada vai atrapalhar o desenvolvimento deles. Então, assim, eu acho que o espelho é muito importante, né? Eu gostaria, claro, que a minha sala inteira fosse toda espelhada. Mas, por enquanto, nós só temos esse espelho, mas já está ótimo. Tá bom? Então, assim, eu acho que não só a sala de deficiente físico, mas todas as salas, eu acho que tem que ter um espelho, né? Para a gente trabalhar as partes do corpo. Mostrar a importância daquele sorriso que, às vezes, chega apagado para nós. Mas, em questão de minutos, a gente consegue mostrar aquele sorriso lindo, aquela alegria, aquele prazer da criança quando está com nós, professores, em sala de aula. Ok? Eu gostaria, de todo o meu coração, agradecer à professora Juliana, que com todo carinho e dedicação, nos mostrou o que é a deficiência física. E nos mostrou um pouquinho do trabalho que ela realiza na escola Maria Expedita Silva. Obrigada, Juliana. Nós vamos agora para algumas interações no chat e vocês terão cinco minutos em cada uma delas. E nós vamos agora para algumas delas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto